A chegada da Seleção Brasileira teve um misto de alegria e de protestos. Aí você vê professores em greve chegando próximos ao hotel onde a Seleção Brasileira se apresentou antes de ir para a Granja Comari. Greve unificada da educação, greve para todo lado. E o Carlos Alberto Parreiro, que é o coordenador técnico da Seleção Brasileira, comentou que essa manifestação não deu muito problema. Ninguém está contra a Seleção Brasileira. Não houve manifestação, não se considerou nada disso. Houve lá no Rio, sem nenhum tipo de problema para a gente aqui. Viu? Para a CBF, para os integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, não é nada contra a Seleção. O Brasil está a favor da Seleção e contra desmandos, contra superfaturamento de estádios, contra falta de educação, de saúde e segurança. É isso mesmo? É isso mesmo. O brasileiro está revoltado com tudo, porque o dinheiro nunca chega onde tem que chegar. Agora, você vê que essas decisões da FIFA, principalmente do tropeiro, vão desencadeando reações muito complicadas. Semana passada, na sexta, teve uma manifestação em Pará de Minas. Vocês sabem por quê? Você que trabalha no SEA, você sabe por quê? Pode falar. Você sabe? Pode falar. Foram as galinhas de Pará de Minas revoltadas contra a falta do ovo no tropeiro. Agora, você imagina, até o reino de bom está acontecendo. É, às vezes, elas estão trabalhando, estão aqui o melhor de si. É, tem galinha lá botando dois ovos por dia, confiando na Copa do Mundo. E não vai usar. E não vai ter. E, bem destacado, das galinhas de granja. É, para não ter uma confusão. Eu achei que ele pode falar sério. Isso vai dar uma goa, galera.